Flávio Júnior Barcelo Pinto, Gilselene Araújo Silva, Naldimar dos Santos Amorim, Ildilene do Rosário Nunes Pinheiro e Raimundo Nonato da Conceição estavam com 60 quilos de maconha e 10 quilos de pó branco, que a polícia suspeita que seja cocaína. A casa funcionava como depósito da droga que abasteceria a capital nos próximos dias. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Narcóticos, o DENARC, e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de maconha dentro de um táxi na BR-135 durante fiscalização de rotina em Miranda do Norte, nos primeiros minutos da madrugada de hoje. Angelino dos Reis, de 57 anos, foi abordado pela PRF, que descobriu três caixas grandes bem lacradas. No interior da embalagem havia 114 tabletes, aproximadamente 134 quilos. O condutor afirmou que pegou a droga em uma agência de ônibus de turismo em Peritoró e que iria levar para São Luís. O condutor, o veículo e a droga foram encaminhados para a depol de Itapecurumirim.